Aí minha mãe me obrigou a ir na endócrina e falou, não, cara, não dá mais pra ter essa vida. E aí que foi um gatilho, que ela me deu um remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café, eu já tava começando a comer melhor, já tava num processo de emagrecimento. E aí aquele remédio fez eu passar muito mal. Velho, eu não consegui trabalhar, passei o dia inteiro assim, tremendo, porque era tipo um... Um inibidor. É, e aí tremendo assim, eu peguei a caixa do remédio, caro pra cacete, joguei na descarga, mandei embora. Falei, bicho, eu não preciso disso não, cara. Eu sou mais forte do que isso. E aí, botei esporte, lógico que eu não conseguia correr, mas eu ia pro parque. Você dava mais ou menos esse peso ainda. Eu ia pro parque todos os dias, aí eu ou fazia uma volta de 4km, ou de 6, ou de 8. Ou caminhada. Caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr e tal. Olá, aqui é Thiago Souza e estamos em mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Um episódio muito especial hoje, com um amigo de alguns anos já que o esporte me concedeu. E agora, inclusive, estamos com a oportunidade de trabalhar em conjunto. Sermos colegas profissionais também, né? Ele está vindo pro Corrida Perfeita agora, neste momento, agregar na parte de marketing da nossa equipe. Ele tem uma experiência há muito tempo nesse setor. Carlos Alves, mais conhecido como Farofa. Então, pra quem não sabe, esse é o apelido do Carlos Alves, Farofa. É porque até a esposa dele chamou ele de Farofa. Quando ela chama de Carlos, é porque está dando alguma merda, né? Acho que só minha mãe me chama de Carlos. É, porque a mãe é palha, né? Chamar de apelido, né? Dependendo do apelido, né? Mas, enfim, seja bem-vindo ao episódio do nosso podcast Farofa. Agora, a partir de agora é Farofa, pra facilitar a minha vida também. Que Carlos, pra mim, é muito estranho. Vamos lá contar essa tua história aí com o esporte. Essa história que veio aí de obesidade, como a gente colocou aí no título do podcast. Conta um pouquinho pra gente, se apresente inicialmente aí de onde você veio, o que você come, o que você bebe, que eu sei que é muita coisa. Conta essa história aí pra gente. E aí, galera, beleza? Então, já estou feliz aqui de estar participando do podcast. Estou feliz de estar trabalhando com uma coisa que eu amo, que é o esporte. A oportunidade que o Thiago me deu. E conheci o Thiago através do esporte, né? Então, agora, usando disso, é a nossa profissão, né, Thiago? 2013, né? Já tem tempo. 13? Foi. Antes da Copa ainda. Foi quando eu comecei no triatlo. Conheci você na assessoria lá que a gente treinava, formou, né? Do nosso amigo Beto. Um abraço pro Beto. Acho que nem era formou, viu? Quando eu entrei, já estava... Tinha acabado de transitar pra formou. Na época lá. Aqui em Brasília, né? Pra quem não sabe, a gente está aqui em Brasília. O carro está de Brasília também. E, cara, você, como a gente colocou no título aí, vinha de um histórico de obesidade, né? Conta um pouquinho sobre essa fase pré-esporte na sua vida. Eu tive dois picos de obesidade, digamos assim. Um foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 2004 pra 2005. Aí eu voltei. Ficou só no Big Mac lá? Muito, muito miojo de nove centavos. Nossa! Pensa na qualidade. Era o que dava na época, né? Pra gente comer. E aí eu cheguei e vim... Fui pai em 2005 e aí o médico falou, ó... Ou você emagrece ou você não vai ver sua filha crescer. Porque, realmente, em 2005 eu estava bem, bem grande. Falar de números. Qual era o peso da série? Eu nunca me pesei, né? Eu nunca fiquei... Eu sempre tinha receio. Mas quando eu já estava fazendo alguma atividade física, eu pesei 143 quilos. O Beate teve um pouco mais ainda, então? Eu acho, com certeza. 143. E hoje está com quanto? Ah, deve estar com uns 88. De menos também. Um peso razoável. E tua altura que é 80, 80 e pouco? 84. Não, dá pra chegar mais leve, né? A pandemia me machucou um pouco. Mas está bem hoje, né? Mas estou ativo. Pelo contrário, né? Estou até brigando lá no ranking, lá da Corrida Perfeita, lá de horas... Horas treinadas esse mês, né? No mês de outubro de 2021. Estou bem, estou bem lá. Com umas 25 horas já esse mês. Está bom. Sem passeios com cachorro, né, pessoal? Pessoal, tem gente que está apelando aí com esse negócio de passeio com cachorro, né? Mas vamos lá, cara. Bacana. Então, pra quem não sabe, inclusive, você está no triatlon hoje. Não é só na corrida, né? Mas quando o esporte entrou na tua vida? Foi por meio da corrida, inicialmente? Sim. Pra ter mais regularidade mesmo, né? Porque eu imagino que nesse processo todo aí, como a maioria das pessoas, talvez não também, você vai dizer melhor, pode ter tido alguma tentativa de inserção de atividade na sua vida, uma academia, uma caminhada, coisas do tipo que vieram e voltaram. Cara, eu odeio academia, sabe? Eu vou porque... Faz parte do esporte. É pro esporte, na verdade. Ah, e aí eu que faço muitas atividades, a academia é um complemento importante. Hoje eu faço só o fortalecimento. Não é babando o ovo do Corrida Perfeita, não, mas... Está facilitando o processo. É, eu já fazia antes de treinar com a Corrida Perfeita o fortalecimento, né? Sempre fui acompanhado do Vitor também em casa, com o funcional. Vitor, personal aí, colega nosso também. Vitor Santos. Zóio. Zóio. Falou do Zóio. É. Mas a história é interessante, cara, sobre como que deu o start, assim, pra fazer exercício. Eu trabalhava em casa, né? Você já estava no Brasil de volta. Já, eu estava no Brasil e tal. Aí minha mãe me levou no endocrinologista, me mandou no endocrinologista. Eu fui lá e ela mandou comprar um... Me obrigou aí lá. É, me obrigou. Foi na... Nem queria aí. É, cara, assim... Eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e eu derrubava uma garrafa de uísque e uma pizza. Nossa. Derrubava uma garrafa de uísque? É. Era isso. Meu Deus. E o esporte estava nível hard, profissional, né? É. Aí... Esse esporte, né? É. Aí minha mãe me obrigou a ir no endocrinologista e falou, não, cara, não dá mais pra ter essa vida. E aí que foi um gatilho que ela me deu um remédio e eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café, eu já estava começando a comer melhor, já estava num processo de emagrecimento e aí aquele remédio fez eu passar muito mal. Velho, eu não consegui trabalhar, passei o dia inteiro assim, tremendo, porque era tipo um... Um inibidor. É. E aí tremendo assim, eu peguei a caixa do remédio, caro pra cacete, joguei na descarga, mandei embora, falei, bicho, eu não preciso disso não, cara. Eu sou mais forte do que isso. E aí, botei esporte, lógico que eu não conseguia correr, mas eu ia pro parque. Você dava mais ou menos esse peso ainda. É. Eu ia pro parque todos os dias, aí eu ou fazia uma volta de 4km, ou de 6, ou de 8. Ou caminhada. Caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr e tal, até que o peso foi descendo e eu complementava com a academia, aí também às vezes fazia um spinning, gostava muito de spinning, mas era mais corrida e musculação. E aí, em 2, 3 anos, acho que uns 2 anos, eu bati uns 84kg sem remédio, sem nada, assim. Só na garra. Atividade e dieta. Eu lembro de uma história engraçada. Fui pro parque um sábado de manhã com a minha mãe. Minha mãe sempre fez atividade física, né? Corredora. É. Corredora. Doutor Rosana. Até hoje. Corredora. Aí, ela falou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer a volta de 10km. Aí, ela, beleza. Cara, eu demorei tipo uma hora e quarenta pra fazer a volta de 10km. Ela já tinha chamado segurança, tudo. Eu tava lá, ó. Tchau, tchau. Mas foi um processo, foi bom. Foi um aprendizado. Então, assim, hoje, por exemplo, eu ganhei um peso na pandemia. Um bom peso. Eu tenho que contar a consciência do que eu preciso fazer pra controlar. Então, foi bom ter o processo. Foi bom não tomar remédio. Foi bom entender onde é que eu posso chegar, sacou? E, claro, cada um tem esse objetivo. Depois, em outro período, eu consegui metas muito mais audaciosas. Mas, naquele momento, foi bom aquilo ali. Processo natural. E foi legal que eu comecei a participar de corridas de rua. E o gran finale, assim, desse processo pra mim, que começou a despertar outros interesses, foi uma São Silvestre que eu fiz. Foi muito engraçado. Uma maluquice. Saí daqui de manhã. Corri a São Silvestre, era tarde. Saiu de Brasília e foi pra São Paulo. Fui pra São Paulo. Fiz a São Silvestre de tarde. Peguei um voo cinco horas e passei ano novo aqui. Eu já fiz isso também, mas eu fui no dia anterior. Horrível. Mas, não recomendo. Mas, foi um momento que eu falei, cara, agora eu quero algo mais na corrida. Engraçado que hoje eu vejo a galera assim, ah, quero fazer uma maratona. Cara, eu já tava correndo há dois, três anos. Fiz uma São Silvestre e demorei, tipo, um ano e meio pra fazer uma meia. Assim, eu não tinha coragem, não tinha assessoria, não tinha... Sempre foi na doida esses treinos aí. É, e eu achava muito, né? Achava demais. Dez quilômetros eu ficava destruído, acabado. E você já tava no peso próximo do que é hoje? Ou ainda tava buscando reduzir ainda? Eu sempre fiquei entre 85, 90. Depois que você chegou, você administrou aí. Sempre nessa fase, assim. Aí, depois, eu tive um outro caso de obesidade, mas não tão... Não cheguei a 140, mas engordei muito. Foi mais ou menos em 2009, 2010. Acho que toda vez que vai nascer um filho meu, eu engordo. Será que tem relação? Talvez, né? Dependendo do que acontece com a rotina, né? É. Mas, engraçado isso. Não tinha pensado. É, mas nesse processo aí inicial, falando um pouco dele, antes de avançar pra essa fase mais atual, onde você começou esse processo de querer emagrecer, né? Que você mesmo citou que foi um processo natural. Regularidade na atividade física e dieta. Imagina que a gente teve ali os altos e baixos, né? Os dias difíceis, a vontade de desistir e tal. Mas até um pouco antes disso. Você cogitou outras soluções também? Eu não tô aqui nem julgando solução nenhuma, tá, gente? Mas, por exemplo, muita gente acaba com esse peso indo para uma bariátrica logo, algo do tipo. Não. E conseguindo ter resultado hoje, praticando esporte, tendo saúde, né? Mas chegou a cogitar alguma coisa mais severa? Assim, eu sempre boto na cabeça, cara, eu vou conseguir por atividade, pronto, e dieta. Eu sempre fui assim, né? Tipo, eu não gosto de remédio, não gosto de ter... Tipo, eu rompi os ligamentos do tornozelo agora um tempo atrás. Aí o cara, se você operar em dois meses, você tá correndo. Eu falei, não. Recuperar naturalmente. Tô até agora. Devia ter operado. Mas tá correndo, né? Tô correndo, normal. Mas demorou muito mais o processo. Mas eu prefiro, não é uma coisa minha. Mas eu não cogitei por isso. Eu acho que essa experiência que eu tive com esse remédio que eu fui tomar desse endócrino foi um... Foi marcante. Foi. Cara, eu lembro... Eu achei que ia morrer esse dia, cara. É porque, tipo assim, né? Você achou difícil passar... E eu já consumi outros alucinógenos. Imagina ele fazer uma cirurgia, né? Já consumi outras coisas aí que... Cara, eu fiquei muito ruim, velho. Mas assim, você não tá entendendo. Fiquei muito ruim esse dia. Pra você ter ideia, pra eu pegar a caixa de remédio e jogar fora... Joguei fora na descarga. Eu joguei e falei, não quero mais. E foi no primeiro dia que eu fiz. Marcante, né? Imagina passar por uma cirurgia, talvez, que é bem pesado pra muita gente. É. Eu... Hoje a minha relação com a alimentação, ela é muito... É... Não é saudável, mas ela é muito... Eu sei. Tipo, eu tô comendo isso aqui e vai me fazer mal. Eu tô comendo... É regular, né? Eu sei o que tá rolando, saca? Eu sei que às vezes eu vou dar uma exagerada. E eu sei que às vezes eu vou levar a sério. Quando eu tenho uma prova, eu levo mais a sério, tá? Então, eu acho que tudo isso foi um processo que me ensinou, assim. Faz parte. Sim, eu acho que o grande problema de quem passa por um processo de obesidade... Ou de ter uma relação ruim com a comida é justamente entrar num modo automático ali. Tipo, se afoga na comida pra resolver algum ponto da vida e nem percebe aquilo, né? É. Acho que a diferença justamente do que você tá falando aí é ter controle e consciência sobre o que você tá fazendo e saber pisar no freio na hora certa, né? Agora, o que o esporte, a corrida me ensinou era o seguinte. Eu ia lá e corria, sei lá, oito quilômetros. Aí eu falava, pô, bicho, não vou comer besteira, né? E sofri tanto ali. Pô, já é bom que... Isso já é um pensamento ao contrário, né? Isso vai gerando um equilíbrio, né? Não, pra mim sempre é porque... Então, a vontade do que a maioria pensa, né? Vou correr para comer, né? Era o contrário com você. Cara, eu sofro tanto. Hoje mesmo eu fiz um treino e falei, meu Deus do céu, vou comer bem pouquinho que amanhã tem de novo. É, tipo, pensar no ganho, né? Aí acho que entra a relação com o esporte de verdade, né? Assim, não o esporte a nível, ah, competição profissional, mas a nível de buscar sempre melhor, né? Quando você começa a olhar pra isso, não simplesmente ser regular, você começa a ter mais cuidado com as decisões que você toma, né? Eu não consigo ser regular, assim, acho um chatão. Não, regular que eu falo... Tipo, ser um esporte de saúde ali, todo dia é fazer aquele... Só pra fazer e pronto, né? Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que pensar em prova. Eu nem falo, eu nem penso muito em prova. Mas em meta. Eu adoro treinar, mas eu coloco metas e eu escrevo as metas, né? Eu escrevo pra ver. Eu quero correr 10 km pra tanto, eu quero, sei lá, quero fazer isso. Eu gosto de funcionar assim também. Mas eu não preciso fazer prova pra me satisfazer, né? Já fiz várias, pelo amor de Deus. Se a gente for contar a história de prova aqui, a gente vai ficar... Tem que fazer outro podcast. Só de criatlon que a gente já foi, tem um bocado aí. Não, maratona, meia maratona. Nossa Senhora. Tá bacana. Aí tu começou a me falar do esporte agora. Você começou com a corrida especificamente. E aí qual foi o processo de evolução na corrida? Foi pra meia maratona depois dessa prova de São Silvestre que você fez? Onde é que entrou aí um acompanhamento de assessoria na sua vida? Porque você chegou no triatlon, né? Mas vamos falar primeiro desse processo com a corrida. Os primeiros anos de corrida, eu corria muito, um volume exagerado, sem treino, sem nada. Aí eu lembro que tava na academia e um professor da academia lá, um instrutor da academia, falou, bicho, você não precisa... Eu corria todo dia 10 quilômetros. Descia pro parque, corria 10 quilômetros e ia malhar. Todo dia, todo dia, todo dia. Muita gente faz isso. Muita gente chega no Corrida Perfeita falando que faz isso. É bom, é bom. Corria 10 quilômetros todo dia, 3 vezes por semana. Chegou uma época que não evoluía mais. Sei lá, bateu ali uns... Não vou lembrar de tempo, mas 50, vamos botar 50 minutos, 10 km. Aí um dia fazia 48, um dia fazia 51, né? Era aquilo. E eu, às vezes, ficava muito cansado, às vezes não tinha... Sei lá. Aí, esse professor da academia falou assim, não, cara, eu vou pegar um treino com o pessoal lá da minha cidade, que ele é uma cidade satélite aqui, e vou te dar. Aí ele pegou o treino da galera da elite, aqueles canelas secas. Fazendo 10 para 30? É, aí tipo, meu irmão, tinha, sei lá, 14 km de aquecimento, não sei quantas séries. Quando eu olhei aqui, eu falei assim, tá maluco. Foi o primeiro contato que eu tive com planilha. Isso deve ter sido em 2007, 2006. Aí eu não fiz isso, claro que não. Ainda bem. Reduzi a corrida por outros motivos e tal. Fiz uma meia-maratona, sofri. Fiz aquela meia-maratona do Rio, lá internacional, que larga 9 da manhã. A da Globo. Jesus amado, sofri muito ali. O calor dos gramados, tipo, fiz uns 2 horas e 16 minutos, muito sofrimento. Calor e umidade geralmente lá, né? É, não, e sem preparo, só correndo por correr e tal. Aí eu procurei o Éder, né, da Evolua, numa assessoria aqui de Brasília. Foi a minha primeira assessoria. Quer dizer, não era Evolua, era Lohan. E tem uma parada... Existe até hoje, né? Existe, mas era uma parada muito massa, que não tem mais. A gente treinava dentro do estádio. Quando aqui em Brasília, antigo Mané Garrincha, que é o mundo pra quem conhece, tinha uma pista de atletismo. A gente treinava lá dentro, pô, era uma maior sensação boa ali. É massa, né? Aí treinava lá dentro. E aí comecei a treinar. Aí entendi o que é um tiro de 400. Ah, e aí pra galera avançada do Garmin, não tinha Garmin. Quer dizer, tinha, mas era inacessível. Era restrito, pouca gente, certo? Era tudo no reloginho. Então eu sei, hoje eu vou pra pista, eu sei as parciais, assim. De tempo, né? Tem que passar os 100 metros pra 27, ou pra 20 e tanto, entendeu? Essas coisas foram ficando. E aí eu treinava. E era muito legal, a galera viajava muito. Essa parte da assessoria é legal, né? A gente fez várias viagens, fez várias provas pelo Brasil, fui pro exterior e tal. Então foi meu primeiro contato, assim, com treino. Foi lá com eles. E aí a diferença básica foi naturalmente performance. Você conseguiu sair do platô que você tava e já... Cara, não sei se eu melhorei minha performance depois que eu fui pro assessor. Mas aí não é um problema da assessoria, é um problema meu, assim. Você não tava treinando como deveria, você acha? Não, acho que não. Sei lá, eu tava ali, eu acho que pra mim ali foi mais parte social do que... Do que o treino, sim. Mas aprendi muito, né? Mas ali, a partir desse momento, então, como você falou, aprendeu, você continuou aplicando, de certa forma, os aprendizados, deixou de treinar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? É. Não, muita coisa engraçada, assim, lá foi o primeiro... Eu lembro direitinho que rolou um treino funcional lá e eu fiz um, tipo, uma série de agachamento, uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito, desde que bebê. Bebê que faz agachamento. E eu fiquei uns três dias sem andar, cara. Mexeu com músculos que nunca tinham sido movimentados depois dos 12 anos de idade. E aí eu lembro de detalhes, assim, cara. Muita coisa aconteceu ali nessa assessoria e tal. E de lá eu fiz muitas provas legais. Meia, maratona, aqui em Brasília, um monte. Mas aí depois, nesse processo, você começou a cuidar mais do treino, pensar no desempenho? Não, demorou um pouco. Você falou dessa primeira meia aí, feita na louca, quase 12 horas e 20, né? O que é ruim pra quem nunca tinha treinado com acompanhamento, né? Geralmente o pessoal faz até mais do que isso. Nem falo de tempo, falo de... De sensação no dia ali, né? O prazer de correr, sofrimento. Queria me matar. Tá. Aí depois, as provas já com acompanhamento, entendendo que era uma zona de treino, como é que foi esse processo? Cara, melhorou muito a questão da performance, mas eu acho que faltou um pouco da minha entrega, né? Eu não era um cara tão assíduo, eu tava ali mais pela farra, eu acho. Talvez você tava acostumado com a autonomia de treinar do jeito que você queria, a zona de conforto, talvez, não? É, sei lá. Hoje, por exemplo, eu treino só e eu sou um cara que entrega muito mais treino do que antes. Sou muito mais disciplinado do que antes. E é engraçado isso, né? Interessante. Porque, sei lá, meu jeito de treinar é diferente. Meu jeito que eu digo, não o treino lá em si, mas o processo de sair de casa, treinar, voltar. E antes, na assessoria, você tem horário pra chegar, horário pra sair, tudo. Mas eu não entregava um treino com tanta qualidade igual hoje. Provavelmente, essa autonomia que você tinha antes de treinar com a assessoria, de qualquer jeito, você gosta dela, gostava já. E você vive ela hoje treinando só, né? Eu percebi isso também, depois que eu passei a treinar só. Até na minha última prova grande de triatlon, né? O challenge aqui em Brasília, equivalente ao meio Ironman, eu treinei sozinho, né? O Andrei pesquetei meu treinamento. Foi a melhor fase, a melhor jornada de treinamento que eu tive e a melhor prova que eu fiz. Pois é. Também, as minhas melhores provas foram agora mais recentes, mas também tem bagagem inclusa. Claro. Tem um monte de coisa. Mas foi muito de treinar só. Engraçado, né? Acho que você acaba, quanto mais você treina sozinho e dedicado, acho que mais você acaba se conhecendo, né? Entendendo seus limites, entendendo qual é o teu nível de performance naquele momento. Eu sei que quando eu volto a treinar, por exemplo, teve duas fases na pandemia que eu fiquei sem treinar. Corrida, né? Fazendo outras coisas. Cara, é perceptível. Quanto mais você treina só, mais você se entende. Até quando você volta, você tem mais ou menos noção de como você vai voltar naquele momento. E eu tinha um hábito muito ruim, né? Que era querer ganhar do coleguinha todo o treino. Eu acho que isso... Leão de treino, como o pessoal fala. Prejudicava muito isso. E aí vieram lesões. Eu, tipo, então entregava um treino muito bom no dia seguinte, era um nada. Entendeu? Então, acho que... Por isso que até a gente fala que um dos formatos que facilita muito, como o nosso, online, né? É esse online, né? Os formatos de assessoria online. Porque você acaba tendo... Pode até se juntar pra alguém pra treinar, mas... Você acaba tendo um compromisso maior com o treinador. No nosso caso, do plano personal, que ele tá ali acompanhando teu dia a dia, né? Então, ele já sabe se você apertar lá, ele vai pra tua areia. E as ferramentas, né? Dá pra acompanhar hoje. É. Mesma distância. Por isso que a gente até fala que o pessoal tem que ter relógio, né? Pra gente conseguir acompanhar. E o treinador receber o dado com precisão do que a galera faz. Não dá pra fingir, não, tô treinando igual você falou, treinador. Não, se o relógio vai mandar. Não tem erro. É o dedo duro. Exatamente. Bacana. E aí o triatlon, cara? Depois vê o triatlon. Como é que entrou a história do triatlon na tua vida? Nessa época que eu tava lá nessa assessoria, eu tive uma lesão. Não vou lembrar o que, mas foi alguma coisa comum lá. Trato. Canelite. Facíte. Pediu de corredor. Alguma coisa de corredor. Porque depois eu tive uma outra lesão mais séria. Mas essa de corredor aí, normal. E aí o treinador que tava lá falou, cara, que você não encaixa a bike. Pra não ficar só correndo. Fica alternando. Arrumou uma bike velha lá, comecei a pedalar. E me encontrei no ciclismo, cara. Ciclismo é um esporte que eu me dei bem, né? Aí eu pedalava razoavelmente bem lá. E sempre foi ciclismo de estrada ou foi mountain bike no começo? No começo era mountain bike, mas foi só pra teste mesmo. Foi muito pouco tempo. Um mês, assim. E depois eu já arrumei uma speed. E aí comecei. Aí depois de um tempo que eu incluí a natação. Depois que eu fiz uma primeira prova de teatro. Tem 10 anos que eu fiz minha primeira prova de teatro. Foi 2011. E tu não nadava antes disso? Você nada bem, cara. Eu nadava quando criança, né? Tinha uma base da infância. Nada. Depois parou. Mas tinha uma base técnica já, né? Que faz uma diferença. Ah, sei lá. Não sei. Você nada bem. Eu gosto também, né? Pois é. O cara fala, você nada bem. É, mas você nada seis vezes por semana, né? Aí o cara nada bem. Sem cabo, igual eu mesmo, nadar seis vezes por semana. É. Não tinha muito futuro, não. Todo dia eu tô lá. Eu não tive base na infância. Todo dia eu tô lá. Errando. Mas aí é a melhora. Numa hora melhora. E eu gosto da natação, pra mim, porque ela é menos lesiva, né? Sim, bem tranquilo nesse aspecto. Posso nadar três, seis vezes por semana, sete vezes por semana. Pra mim não dá nada. Agora a corrida, se eu aumentar um pouco o volume. Vamos melhorar essa técnica aí, né? Já tá melhor. Já escondrei aí. Já tá melhor, já tá melhor. Já tô rodando 35 quilômetros por semana. Tá bom, cara. Sem dor. Mas aí, esse lance do triatlon. Então, o professor lá na época te sugeriu eu comprar a bike. Aí... Aí ele começou a me passar a planilha. De bike e corrida. De triatlon. Triatlon mesmo. Aí já começou a nadar também, né? Você nadou. Não, um pouco depois. Uns seis meses depois. Mas assim... Ele já passou o plano de triatlon. E ele já me inscreveu numa provinha de short triatlon também. O bicho era... Dodói. É, o Rodrigo Braga. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. Aí ele me botou lá. E eu fiz a minha primeira prova. Deve ter sido o último a sair da água. O penúltimo da bike. Não, não acho que não foi tão ruim não. Mas foi bem ruim. Mas, cara. Eu achei aquilo ali muito maneiro, velho. É muito maneiro. E aí... De lá pra cá fiz uma porrada de prova. Uma porrada de prova de triatlon. Um monte. De todas as... Eu só não fiz iron ainda. De todas as distâncias. Até o meio iron igual eu fiz também. Você já chegou, né? Fazer. Fiz meio iron. Fiz 1110. Fiz 70.3. Fiz 3.080.20. Fiz 1.540.10. Várias vezes. Tudo que tá tipo. Menos Iron Man Full. Tem vontade de fazer um Iron Man Full? Daqui a dois anos vou fazer. Dois anos? Tá na... Meta aí anotada. É claro. Meta registrada, gravada, sendo transmitida. Não, isso aí já é fato. Se eu tivesse a inscrição, já fazia. Bacana, cara. E nesse processo todo. Inclusive com triatlon. Você falou a princípio aí que no começo. Que você passou a ter bastante regularidade aí. Com atividade física, né? Mas passou nesse momento pós-esporte por algum alto e baixo? Algum momento mais complicado aí? Seja com alimentação, seja com a própria atividade mesmo? Cara, eu tive duas lesões que me tiraram assim... Me tiraram do esporte. E não por causa da lesão em si. Me tiraram do esporte. Eu poderia ter recuperado mais rápido, sabe? A cabeça deu uma... Acontece com muita gente, né? A frustração de não poder dar pra ir nada. Poderia ter me recuperado em 30 dias e demorei 6 meses. Porque tentou forçar a volta? Não, porque... Desanimou. Tipo, eu vinha numa... Numa pegada muito boa, competindo. Já pegando um pódiozinho na categoria. E aí eu tive uma lesão séria no quadril. Eu lembro dessa época. Fiquei velho e manco. E aí um tempão. E cara, e tipo... Era uma lesão que se eu tratasse, acho que 30 dias bem feito, assim, em físio, fazendo exercício e tal. Eu tinha voltado. Mas aí desanimou muito, tal. Aí você desconta na comida. Aí você fala, ah, hoje eu não vou nessa física não, tô de saco cheio. Aí vai, vai. E aí você emenda trabalho, filho, não sei o quê. Aí prorroguei por um tempão. Aí quando eu fui voltar, puta que arrependimento, né? Perdi um bom tempão. E a outra foi esse aí que eu rompi os ligamentos. Do tornozelo, jogando futebol. Não joguem futebol, por favor. Eu parei há muito tempo esse negócio de futebol. Depois eu comecei a praticar esporte. Uma vez eu fui entrar numa onda de fazer um futsal com a galera uma vez por semana. Fui defender uma bola no gol, assim, com o pé alto. E aí a bola bateu na ponta do meu pé e jogou pra trás o tornozelo, né? Pronto, uma torção, uma besteira dessa. Eu fiquei, sei lá, uns 20 dias sem correr. É, o Andrei não vai gostar disso, não é o que eu vou falar. Uma vez eu fui pros Estados Unidos, fui até correr a maratona da Disney lá, o desafio do Pateta. Aí entrei numa loja de suplemento e tava conversando com o vendedor lá. Aí eu falei assim, você joga futebol, né? Mas o futebol americano, né? Ele joga, joga. Aí eu falei, futebol americano é muito ruim. O que é bom é o sóccer, né? O futebol nosso. Aí ele falou, não, o futebol de vocês é muito violento. Machuca muito. Aí eu falei, como assim? É, pô, a gente joga de capacete, com roupa e tal. Você joga de meião e... Caneleira. Caneleira. É muito perigoso, machuca muito. Aí eu falei, cara, o cara tinha razão. E aí eu machuquei sozinho, cara, no futebol. Pisei no buraco e torci o tornozelo. Ainda fui piada no dia da lesão lá, que eu caí sozinho. Os caras começaram a gritar a falta. Todo lascado lá. Pô, já no outro dia eu fui pro hospital, já queria operar. E foi o que eu contei, não quis. E aí eu fiz fisioterapia, assim, 40 dias ferrenho. Até encontrei o Andrei nesse período. Ele falou, cara, faz um exercício assim, assim. Meu irmão, comecei a enrolar, comecei a desanimar dessa fisioterapia. Comecei... De novo, o mesmo processo da outra lesão. Quando eu vi, já tinha ganhado 6 quilos, 7. Já tava liberado pra pedalar. Não tinha nem vontade de... A bicicleta tá cheia de poeira, virou cabide. E, putz, agora que... Agora não, mas tem... Isso foi final de 2018 que eu consegui... Fiquei um ano, praticamente, nessa enrolação. Aí qualquer coisa que eu ia fazer, eu achava que tava doendo muito, tal. E nem era, era mais da minha cabeça mesmo. Desânimo. É. Mas tu... Vincula essas duas situações aí, que foram similares. Há algum fator específico indo pra trás hoje? Faria algo diferente pra que isso não acontecesse? Eu não ia jogar bola, né? Igual não vou mais. Não, tô falando do acontecimento da lesão em si, mas desse processo de desânimo todo, né? Porque você acabou, nos dois momentos, entrando em um ciclo totalmente contrário ao estar animado, né? É o que acontece com todo mundo, né? É. Tentando trazer, de certa forma, um aprendizado pra todo mundo que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo. Eu tava inscrito pra uma prova em agosto, que era o capixaba de ferro, que é uma prova de meio aro, e eu rompi os ligamentos em abril. Era totalmente possível tratar da lesão e fazer a prova. Tudo pago. Eu fui pra prova lá assistir. Fiquei lá na cerquinha lá. E aí eu acho que também tá lá na cerquinha assistindo, também me fez ficar mais desanimado, saca? Não lidou com a frustração do que você perdeu ali. Não só aquilo, é um monte de coisa. Também tem coisas pessoais, trabalho, às vezes, né? Não dá pra... Tem que fazer uma análise especial, né? É. Mas o que eu vejo acontecendo com muita gente, quando eu troco ideia com respeito disso, já aconteceu comigo também, é que eu não sei se esse foi o teu caso, mas a gente cria um apego tão grande àquele objetivo que tá por vir, que aí você não vai, teoricamente, se você for realmente fazer o trabalho certinho de se tratar e tal, você deve ter que abrir mão daquele objetivo, né? Aí se você não lida bem com aquela perda, pô, esquece aquilo, não vai ter mais. Vamos pensar no próximo, que vai ter depois, quando eu me recuperar. Se você fica amarrado ao anterior, que você tava animadíssimo, talvez na fase final já de treino, é difícil você se desgarrar, né? Você fica naquele... remoendo aquele processo, né? Fica ali naquela... Na ruminação, né? E tudo... Eu tô te falando, tudo eu sentia dor. Eu ia fazer gelo e eu sentia dor. Tudo era... Tava flor da pele, saca? Tudo parecia adolescente. Tudo tava bravo, tudo... Sei lá. Aconteceu. Mas superado, eu acho. Bacana. Eu tô falando disso porque, pelo menos comigo, né? Eu já tinha uma experiência de vida, assim, de sempre tentar passar rápido pelas coisas que davam errado, né? E no esporte eu tive duas situações. Você se lembra, no começo, eu ia fazer o primeiro meio Ironman e eu tive apendicítico. Você lembra disso? Sempre. Faltando 30 dias pra prova. Já era. Foi em 2014? 2014. Eu ia conhecer, teoricamente, o Andrei nessa prova, que ele tava lá com o Rinaldo, colega nosso de triatlon também, e eu tava indo com o Rinaldo, né? Doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo. Já esteve aqui nesse podcast, inclusive, com a gente. Pra quem quiser assistir depois, o Rio faz um bem pra si e pra saúde. Muita informação boa lá. Eu fiz 2014. Pra lá? Você foi? Foi Punta do Leste. Não, não, não. Eu lembro desse tipo. Você fez Brasília, eu acho, na verdade, né? É. Pois é. Foi no final de 2013. Mas você foi lá, né? Pegar essa medalha depois? Fui não. Você não fez essa prova depois? Porque depois ela virou Ironman e mudou os dados. Ficou uma confusão pra poder... Quem foi? Alguém foi. Eu não sei. Eu só sei que, cara, nessa época, eu lembro que faltava 30 dias de ser o primeiro meio Ironman e em Madassu e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, 30 dias, apendicite, eu não tenho nem o que fazer, né? Então, vamos esquecer isso. Eu sempre acostumei a ter minha vida assim, não só no esporte, mas qualquer outra coisa. E aí eu lembro que era de outubro pra novembro. Aí quando eu voltasse a poder correr, ia faltar 20 dias pra São Silvestre, alguma coisa assim. Foi a minha nova meta. Eu vou pra São Paulo fazer a São Silvestre. Foi quando eu fiz a primeira, né? Era uma coisa alcançável, desafiadora pra quem ia ficar um mês parado e com 20 dias de treinamento, né? Aí pronto. Aí eu me reanimei. Foi, tipo, botei minha cabeça em outra coisa, né? Pô, vamos comprar passagem pra São Paulo, vamos ver quem vai pra essa prova. Tava a Lili lá, nossa amiga Lili. Cláudio Garbi, nosso amigo Cláudio Garbi. Uma galera lá, assim, que já era da assessoria da época ali, amigo do esporte que a gente fez, né? E foi muito massa, porque eu botei o olho nisso, esqueci o raio da prova lá de triatlon e fiz em Brasília no ano seguinte, 2014, o Ironman mesmo, né? A prova que era franquia Ironman, meio Ironman. E outra situação também foi quando eu tive tendinite patelar. Então, eu tava, acho que, no ciclo pra primeira maratona. Animado e tal, não sei o quê. Aí eu fui até lá assistir, passei por esse processo seu. Mas eu acho que fez diferença pra mim também, mais uma vez, esqueci a prova. Aí eu botei na cabeça, eu volto no Rio em 2015. Isso foi 2014. 2014 pra 2015. Volto ano que vem pra fazer essa maratona. Também aconteceu isso comigo no Rio. Pois é. Essa minha lesão do quadril, eu fui, tinha tudo pago, fui assistir. Quer dizer, nem assisti, nem fui lá. Fui pra uma balada, perdi a largada. E aí, no ano seguinte, fui e fiz a prova. Pois é. Mas essa eu não fiquei muito... Ficou tão frustrado. Então, é isso que eu tô te falando. Tipo, esse meu rompimento de tornozeiro, ele teve um mimimi. Qual foi? Não, o meu, assim. Ah, sim. Não quero mais treinar. Tô putinho. Isso aqui. É. Sato, eu não precisava disso. Mas o do quadril, não. O do quadril, pelo contrário. Cara, eu trabalho sentado. Eu ficava procurando posição pra trabalhar de tanta dor. E eu não deixei de nadar e pedalar nem um dia, velho. Sim. Teve um ano, eu não vou lembrar se foi 2017 ou 2017, eu fiz 365 treinos de natação, velho. Porque eu tava em possibilidade de correr. E de pedalar também. Pedalava assim, eu não conseguia muito. Dava uma hora, começava a doer. E a minha lesão do quadril, ela é eterna, né? Ela tem um nomezinho que chama aí. Crônico. Crônico. Que é a cartilagem acabou com o meu. Eu fiz os exames lá e com o meu. Então, o meu, como é que eu trato? Fortalecimento. Fortalecendo, melhorando a técnica pra evitar menos, diminuir o impacto. Técnica da corrida, fortalecimento, entender. Controlar volume. Controlar volume, controlar intensidade. Saber onde você pode chegar. E... É igual quem tem problemas de joelho, como a famosa crondomalácia, né? Que é um negócio que não se resolve. Mas, você tem que saber qual é o seu limite e ao mesmo tempo tomar os cuidados pra que aquilo ali não se agrave e não se tire do esporte, né? Hoje mesmo. Fiz um bom treino hoje, saca? E não senti dor, nada. Mas é um processo. Tô fazendo musculação há, sei lá, quantos anos. Faço alongamento toda semana, vários dias na semana. Faço liberação miofacial. Dei meu dia de casa fora as atividades principais. Tem um amigo meu que fala, é, ué, carro velho tem que levar pra passar um óleo lá, senão o bicho começa a... Se não passa suspensão, né? É. Mas é... Não tem jeito. Agora, assim, falar só de lesão é ruim, né, velho? Conta história boa aí. Vamos falar um pouquinho sobre... Os aprendizados, acho que nesse processo. Vamos pensar em quem tá nos escutando aqui, ou nos assistindo. E tem essa dificuldade de ter regularidade, ou tá passando por um processo, ou já passou por vários desses de obesidade. O que que... Se alguém te perguntasse hoje, fala, não consigo, cara, sair do lugar, não consigo perder peso, não consigo ter mais controle sobre minha alimentação e ter regularidade na atividade física. Olhando pra todas as experiências que você passou, o que que você diria pra essa pessoa? Cara, assim, muito disso é um mal que eu acredito que é um mal do momento, que é a ansiedade, né? O cara quer perder 30 quilos em dois meses. Resolver a vida rápido, né? Não vai. E isso acaba sendo levado pro esporte, né? O cara começando a corrida hoje já quer estar na primeira meia-maratona, no mês que vem, sei lá, daqui a um tempo. Ou só quer fazer uma maratona e pronto, né? Não quer nem ser corredor, né? Fazer uma prova, né? Ele pode até fazer, mas... É a coisa mais fácil que a gente fala, né, no Correio Prefeito. Fazer uma maratona, qualquer um faz. O limite, às vezes, é 7, 8 horas, dependendo da prova. Agora, treinar pra se tornar um corredor pra vida toda é que... Não, e fazer que nem eu fiz lá na minha primeira meia, que... Ah, o tempo não foi tão ruim, 2 horas e 20, sei lá. Mas a experiência... Meu querido, queria jogar o tênis na rua e matar quem estivesse passando. Horrível, horrível, horrível. Horrível. Já fiz provas de... Bem mais rápidas e mais suaves, tranquilas e tal. De terminar bem, de... Eu tenho uma experiência muito boa. Vamos aproveitar que a gente vai voltar no assunto da ansiedade depois, em relação ao não ter pressa. Então, fala das melhores experiências que você teve em prova. Ou até essa que você ia citar agora. Não, eu ia contar, falar sobre isso. O pessoal falou sobre ansiedade, sobre querer chegar logo... Resultar. Na distância maior. Peso, real. Eu tenho... Eu tô no triatlon desde 2011. Cara, nunca passou na minha cabeça fazer um Iron. Só agora que você tá pensando. Eu quero fazer e porque eu vou ter mais tempo, porque meus filhos estão mais velhos. Aproveitar o momento certo. Talvez uma condição financeira melhor pra você ter um equipamento melhor. Então, calma, cara. Tem... Tem tempo pra todo mundo. E sobre essa ansiedade, vou contar uma história pra você aqui de um amigo meu, que é engraçado. Em 2011, no ano que eu fui fazer meu primeiro triatlon, eu fui fazer meu primeiro meio Iron. Só que eu fiz um ciclo de treinamento de seis meses, assim... Bem feito, cara. Bem feito. Eu não faltava um treino. Eu lembro de fazer um... Um duatlon, né? Um pedala e corre. Tipo, em setembro, meio dia. Um negócio bizarro. Porque aqui em Brasília tá 15% de umidade. Eu só tinha aquele horário, eu fui lá e fiz. Eu cheguei na prova e fiz super bem. Assim, a pessoa que viajou comigo, André Rodrigues, tá morando lá na Costa Rica até, ele saiu da prova, ele terminou a prova, muito depois de mim. A gente ficou procurando ele, porque a gente não via. Ele simplesmente foi pro hotel, tomou banho, pegou as coisas e foi embora, velho. Foi embora. E vendeu tudo. E nunca mais fez nenhuma prova de triatlon. Então, assim... Calma, né? Vamos curtir o processo, cara. Eu adoro treinar. Eu adoro. Esse sábado eu fui num pedal aqui. Cara, maravilhoso. Fui férias pra caramba. Galera unida e tal. Hoje eu fui correr, encontrei meus amigos. Curte o processo. Tudo vai ter que ser prazeroso. Não fica achando que só conquistar os 42 quilômetros ou só os 21. É um grande objetivo pra vida, né? Não. Você vai ter milhões. Se você for fazer 21... Cara, quando eu comecei a correr, Tiago, nem tinha estando de prova. A gente tinha... Era um 10K aqui, outro ali. Aqui em Brasília, pelo menos. Aqui em Brasília, hoje não por causa da pandemia, mas tinha dia que tinha 5 provas no final de semana. 4. São Paulo, os grandes cidades sempre tem. Tem provas em várias cidades do interior hoje. Calma, escolhe uma. Faz que nem eu. Escolhe uma que você pode pegar. Não pode na categoria. Anima mais, né? Se empolga na categoria. E vai lá e curte o processo, cara. E sem ansiedade. Ansiedade, eu acho que é o grande mal aí da galera. E eu acho que isso foi o que me fez, talvez... Me fez, não. Isso que eu daria de recado, saca? Pra galera. Calma. Ter calma, né? Ter calma e curtir o processo. Eu falo muito sobre isso também. Que você tem que saber gostar do processo. Porque ele é o que vai te acompanhar. E a galera, às vezes, quer fazer uma prova e já compra o melhor tênis, já compra o melhor não sei o que, já compra isso, já se inscreve na melhor prova, já compra... Calma, cara. Relaxa. Curte. Vai lá. Evoluindo aos poucos. É, velho. Acordou hoje, tá chovendo? Vai na chuva pra você ver como é que é. Vai. Vai vendo. Vai curtindo, cara. Vai fazendo amizade. Porra, o nosso ciclo de amigos hoje é quase todo mundo esporte, velho. Todo mundo envolvido com esporte de alguma forma. 100%. Meus melhores amigos hoje são meus amigos que eu fiz nesses últimos 15 anos aí, que eu nem estudo, que é do esporte. São poucos que não são. Sim. É um processo que realmente... É o processo, na verdade, que faz diferença no final das contas, né? Porque quando a prova chega, e aí? Cabo, você vai fazer o que agora? Se o seu objetivo final da vida é a prova, né? Vem de tudo, vai embora. Exatamente a regularidade. O Andrei fala até um negócio legal, já falou em algum podcast, que... A meta de vida dele é ser o campeão da categoria 164, agora. E pra isso tem que se manter em treinamento daqui pra lá, né? Fazer várias provas, claro. Seu Júlio. Seu Júlio é famoso. Aqui em Brasília é um triatleta famoso, né? Tá com uns 80 já, né? Praticamente, eu acho. Acho que ele nem é daqui, né? Ele tá rodando. É, acho que ele é da região aqui. Ele é médico, inclusive. É. Então, acho que é isso. Eu falo muito sobre isso e todo ciclo, grande treinamento pelo qual eu passei, eu vi que... Quantas vezes fez diferença? Curtir o treino, né? Curtir cada etapa, né? Se preparar. Porque a prova é a cereja do bolo, né? É o dia ali de você coroar um ciclo e depois continuar, né? Porque a saúde que a gente busca, no final das contas, seja física, mental, emocional, ela vem com um processo, né? Ela vem com ansiedade por querer fazer aquilo a todo custo, né? E tudo mais. E eu digo por experiência própria de ter passado por isso. Se eu fosse olhar pra trás e tomar uma decisão nova hoje, eu não teria escolhido fazer meio Iron Me logo no começo do triatlon. Eu tinha menos de um ano, velho. Pois é, mas... Essas lesões, por exemplo, tendinite. Escolhi fazer lá e me lasquei. Aí foi pra maratona. Depois já tinha vindo de meia, né? Tinha conseguido fazer boas minhas maratonas, mas me ferrei porque, cara, quebrei muito o processo ali, né? Pulei muita etapa pensando, ah, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer isso também, eu quero alcançar logo. Pô, eu tinha muito tempo pra conquistar aquilo ainda. A gente não tinha tanta informação também, né? Cara, acho que mais do que a informação, eu acho que é o mal da sociedade hoje que você citou bem no começo, a ansiedade. Acho que a gente querer, às vezes, coisas muito rápido, às vezes até pra suplantar alguma outra coisa da sua vida. Na época mesmo do triatlon, eu ia ter o meu primeiro filho. Então, assim, é um negócio que tu já teve o primeiro, de susto também, sabe como é que é. Tanta coisa que passa pela cabeça, tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra organizar, a vida muda de cima pra baixo, né? Vira tudo dos pés à cabeça ali e, de alguma forma, o esporte, pra mim, é uma válvula de escape, né? Tem que ser. Tem que ser. Mas acho que se ela ficar sendo tratada só sobre, em cima disso, né? Tua vida toda é buscando o esporte pra resolver problema, a tendência é que você acabe tendo esses momentos de frustração, né? Ao invés de ser algo que se insere naturalmente na sua vida e fica. Aí você sabe dosar, fazer escolhas, né? Por exemplo, minha segunda filha agora, cara, aí logo em seguida veio pandemia junto. Falei, eu vou parar com atividade física de triatlon, né? De bicicleta, etc. Meu foco é correr e treinar a força. Esquece prova. Se manter. Tanto que eu voltei a fazer uma meia agora na volta das provas em Brasília em 2021. Já me deu uma hora e meia. Foi 1h35. Mas dá pra fazer melhor. Mas treinando, dentro dos meus objetivos, né? Vamos voltar a falar do contexto de regularidade. Cara, não fiquei nessa louca. Tenho que ter provas, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Memória muscular, o nome disso? Talvez, voltando a falar de resultado, né? Mas enfim, eu acho que fez diferença pra mim desapegar desse lance de simplesmente... Ah, tem que ter metas. Claro que eu gosto de meta. Já penso ano que vem em voltar pra bike e voltar a fazer provas de duatlon, que eu gosto muito. Tem essa coisa na cabeça. Tô com a meta agora de melhorar nos 5 e 10 quilômetros. Mas eu acho que é se desvincular um pouco só disso, né? Ter aquilo que eu falei agora há pouco. Não ser amarrado nesse negócio pra suplantar alguma área da sua vida. Exato. Esse é o grande problema, né? Você põe as metas, mas aquela meta tem que ser compatível, entendeu? Você não pode querer... Trabalhar 12 horas por dia e querer fazer triado, né? Exato, cara. Não dá. Impossível. É inviável. Ou fazer maratona, às vezes, dependendo do treino. E, sim, tem a galera que gosta de acordar às 5 horas da manhã pra correr, aí faz a dieta do ovo, da maçã, sei lá. Cara, é insustentável isso durante... Acho que acordar cedo não, mas fazer dietas restritivas, treinar volumes exorbitantes. Pô, converse com o atleta profissional pra você ver se ele acha a vida dele. Ele não pode, às vezes, ir no aniversário, não fazer um churrasco, né? Ele pode tomar uma cerveja. Calma, vamos com calma, vamos curtir o processo, vamos fazer uma resenha depois do treino, vamos cantar um parabéns ali pra um colega e por aí vai. Eu acho que tem que ser isso, saca? Cara, e uma coisa que eu aprendi, que eu conquistei no esporte, são os meus amigos. Acho que se eu ficasse só treinando, só treinando, só treinando, competindo, acho que até ia ter, mas já viajei o Brasil inteiro, tenho amigo no mundo inteiro. Tem um amigo do interior de São Paulo, de Palmas, do Norte, de tudo que é lugar. Isso é muito massa. Não tenho contato com essa turma, que veio pelo esporte, né? É, e sem... É o processo, né? Então, vou lá, vou pra Uberlândia no final do ano, vou fazer um training camp lá. Encontro a galera lá, tem uns amigos lá, sacou? Então, você vai curtindo, vai vivenciando, sem pular a etapa. Sem neura, né? É, e sem ficar nessa neura de... É saúde, cara, é saúde mental e saúde física. Não dá pra você ficar se restringindo demais, isso aí não... Besteira. Eu sei que eu já me restringi demais, é... Não se sustenta, né? É insustentável. Show. Mais algum recado pra galera a respeito disso, sobre regularidade? Não. Sobre ter consistência na alimentação, enfim, em tudo, né? No geral, seria esse foco aí de desligar na ansiedade um pouco. É, sem exagero. Sem exagerar. É. Toma só umas 10 latas de cerveja, assim, quando você entra com... Uma garrafa de uísque, uma pizza gigante. Tô falando porque esse aqui é um apreciador de uma cervejinha, de um alcoólico. Às vezes. Às vezes, né? Como tá hoje a relação, já que a gente tá falando de bebida aqui, você é um cara que curte. Como é que tá a relação com a bebida hoje? A pandemia foi... Cruel. Muita live, muita cerveja, muita duplo malte. Agora tô equilibrado. Tô equilibrado. Mas também não deixou de treinar, nem nada. Nunca. É um prazer também. Mas assim, tipo, faço um treino no final de semana, tô no clube ali, depois de nadar, tal, eu tomo uma cervejinha, tal, de boa, sem problema nenhum. Sem estresse de erro. Sem me culpar, tomar uma cerveja aqui, vou... A gente fez uma viagem pra pedalar lá e bebeu. Faz parte. E não foi pouco, não. Não foi demais, mas também não foi pouco, não. Tranquilo. Foi legal. Massa, cara. Bom demais ter a tua história compartilhada aqui no podcast. Acho que, de repente, a gente pode ter outras oportunidades no futuro. A gente trabalhando junto aqui agora no CP, né? Vamos. E show de bola. Obrigado demais aí. Fica essa história sendo contada pra muita gente, porque a gente sabe que tem muita gente hoje. Acho que a maioria das pessoas tem esse desafio de conseguir vencer um processo, seja de obesidade, seja de sedentarismo apenas. Pensando no longo prazo, né? Como você falou, frisando mais uma vez o lance da ansiedade. A maioria das pessoas acaba pensando no curto prazo, né? Esquece que há uma vida toda pela frente. E deixando o último recado, assim, a corrida, ela te traz uma sensação de prazer muito grande, né, cara? Então, não deixa de correr, não. Liberdade, né? Corre. Acho que a corrida é o esporte que dá mais liberdade pra gente, né, cara? Pô, é só botar um tênis e correr, se movimentar, né? Então vai lá. De olho nas dicas do Corrida Perfeita, né? Sempre. Se fizer besteira aí na hora de correr. Você não vai correr. Aí vai parar de correr. Mas, pô, não desiste, não. Não faz que nem eu, não. Ficou putinho porque machucou. Procura. Show. Procura ajuda. Se movimentar, é. Não, sabe? E procura ajuda, né? É. Ajuda pro processo. Raça pra cima. Aqui não tem raça pra cima no podcast, mas você que não tem acompanhamento com a sua assessoria ainda, né? Com uma assessoria de treinamento, na verdade. Se você não sabe, nós temos o Clube Corrida Perfeita, 100% online, em várias modalidades, em várias faixas de preço, com acompanhamento completo, tudo que a gente citou aqui, falando de fortalecimento, técnica, alongamento, planilhas de corrida, treinadores pra te acompanhar, nós temos no Clube. Você pode acessar em corridaperfeita.com.br. Tá dado o recado. Beleza. Beleza? Valeu, Farofa. Valeu, meu irmão. Senhor Carlos Roberto de Deus Costa e Alves. Como é que é o nome todo aí? Porque o nome é grande, cara. Vou botar meu nome aqui, não. Aqui não vai caber nos caracteres na descrição do podcast. Eu vou botar Farofa só mesmo é mais fácil, né? Então, valeu, meu jovem. Bom demais. Obrigado, galera. Até a próxima aí, quem sabe. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri